Tem sido incessante a nossa busca pela atualização do pagamento, principalmente para o segmento de aposentado, que é um dos segmentos que a gente sabe que é o que tem mais necessidade. Primeiro, porque é aquela fase que eles precisam de medicamento, precisam de pessoas para cuidar deles, e sem contar que tem muitos deles que são a rima de família. Então, nós já estamos com quase 30 dias de atras de pagamento. E sem contar que além, são maculados ainda aqueles que ganham mais um pouco, porque estão recebendo o pagamento parcelado. Dia 20, dia 23 recebem uma parte. E já está caracterizado essa data do dia 30 para receber o restante daqueles 4 mil. Então, nós temos buscado audiências com o governador, não conseguimos. Já fomos para o presidente da Assembleia Legislativa, ficou de viabilizar uma audiência conosco para ver se colocava esse pagamento em dias, e até agora nós não tivemos notícia. Estamos à procura, vou repetir, todos nós aqui do sindicato, a parte do aposentado principalmente, tem feito essas buscas. Como também o pagamento do décimo terceiro, o adiantamento dos 40%, que isso já é uma prática que vem acontecendo há muito tempo, mas sabe o que é a resposta que nós tivemos? Que só estaria em dívida com a gente a partir do dia 20 de dezembro. Então, mas nós não estamos parados. E atividades, atividade de impacto, nós temos feito muitas, né? Aproveito até o momento para convidar o aposentado e aposentada, tanto de Estado quanto de município, que quando a gente fizer as atividades, eles se façam presentes, que é para fortalecer a nossa luta.